Sou a Patrícia Silva da Instinct e vou falar-lhe sobre a nomeação de uma robô para CEO de uma empresa. Daqui a 30 anos, um robô vai ser capa da revista Time como CEO do ano. Esta afirmação foi feita em 2017 por Jack Ma, o fundador da Alibaba, e parece que já estamos a caminhar nesse sentido. A Fusion NetDragon Websoft, uma subsidiária de uma das maiores empresas de videojogos na China, nomeou uma robô como CEO. Chama-se TangYu e é uma robô com forma humana. Trabalhando 24 horas por dia, é capaz não só de aprovar e assinar documentos, como também gerir projetos e avaliar o desempenho dos colaboradores. Tendo a racionalidade como grande característica de liderança, pois não tem sentimentos, tem como missão agilizar o fluxo de processos, melhorar a qualidade das tarefas de trabalho e também a velocidade de execução. De acordo com a NetDragon Websoft, a robô está focada nos talentos e em assegurar um local de trabalho justo e eficiente para todos. A NetDragon Websoft começou a desenvolver este software em 2017, com o objetivo de demonstrar aos próprios clientes que a inteligência artificial aplicada aos videojogos pode também ser integrada na realidade de uma empresa. Super Toast by Instinct Transcrição e Legendas por Quintena Coelho